Uma coisa divertida, fora da escola, que coisas faziam as garotas? Fazíamos, melhor que com as bocas, com as bocas. E não se divertiam, não faziam? Ah, já nos divertimos, até não nos divertimos, jogávamos a molha, as garotas jogávamos as negras, jogávamos a macaca, as negras eram sempre pedricas. Andávamos a arranjar rebondiques, jogávamos, apanhávamos. Eu já não me lembro bem, mas jogávamos, e a la billarda. Pois a la billarda. E que festas havia aqui? Festas? Romarias? Ah, as festas, andar, o reis, era a festa que era. E a Santa Bárbara, quando eu era garota, era no... Era na estembra? Era, pois, do nojo. No fim dos trabalhos, não é? Pois. Pois. Era muito linda a festa. E o que se fazia na festa? Que coisas se fazia? A festa. Ai, Jesus. Minha o teu bígaro a tocar a gaita, que tens tramação nas janelas. Sempre gaita e bombo e caixa. E depois já começou a vender a música. Conjuntos não havia. E era assim. E a Santa Bárbara, e quando era a outra festa? Aos reis? Aos reis, 16 de Janeiro. Como erais, os reis? Explica-o tu, Alfredo. Aos reis faziam-se os roscos. Sabes vós que me ia fazer os roscos? Sabes, mas... Os roscos tinha um biscoito. Não é? É. É um doce. É. E juntavam-se as mulheres três ou quatro dias antes. Sim, primeiro era... não, de qual três ou quatro dias? Não. Isso eram águas bíblias. Nós era todos num dia. Não, três ou quatro dias antes. Antes da festa. Não, só era um dia, Alfredo. Na quinta? Era... Porque depois na sexta já tinha que estar para as claras. Pois, era na quinta, na sexta, as claras... Ou era na sexta? Um dia da semana. Juntavam-se as tês ou... Moitas tês, vinte. Alfredo, não era quinta, isso aí no teu tempo. Mas no meu tempo, que chubixe, que nebaixe, que fazeste o que fazeste, era sempre no dia seis de Janeiro, o dia de Reis. Tanto estava a ser segunda, como terça, como quarta. Pois, por causa de elas tudo andadas, e começaram a deixar para o domingo. Pois. Mas nós era, no dia de Reis, era o dia de Reis. Juntámos as mulheres para fazê-los tais roscos. Era a minha mãe. Era um dia importante, então. Muito importante. Muito importante. E após aqueles roscos, fazia-se o ramo, aqueles roscos armados em riba de uma mesa, armados num ramo, nós chamámos-lo o ramo, que é uma armação com os roscos todos lá. Sim. Livámos para a igreja. Livámos para a igreja. Livámos para a igreja. E depois o mordomo, salia com o ramo, que tinha que ser teu pai e que era... Ah, e salia sempre o pendão. O pendão. O pendão, salia sempre. Teu pai era... Teu pai era um homem muito valente, Luís. Agora, coitado, quando eu vejo... Lembras-me do teu pai? Na senhora do Rosário, lá vinha ele. Agora cortaram-me o pau. E ele guardaram? Ele já não... Eu agora, se couvei, o pendão já não era como antes. Era sempre chique, se lhe vá... Com eles roubais com aquilo. O pendão salia quando? Na fista? Salia, na fista do Brano. Também. Ah, pois no dia de regra não havia procissão, não é mesmo? Sim, e nas procissões. E na senhora do Rosário. O pendão ia sempre. E sempre de lantre. Sempre de lantre. Um ano destes, levou o... o bucho vizinho, como é que se chama, Luís? O francês. É Willy? É, sim. Fui a que o levou. Mas era sempre... era teu pai? Não era pão qualquer. Aquilo custa muito a segurar. Boa, boa, boa. Era chique, sirva o que levava aquilo. E tem o quê? 6 metros por aí. E olha que o paliano é tão grande. Pois, se calhar se roubou. Após deixou-lhe chaleiro. Olha, isto deixou-lhe chaleiro. Se pôneram... Os filos da eletricidade. Os filos da eletricidade. Porque não passava de baixo. Não passava. Olha, são verdades. E também porque deixou de haver gente com... Pois, com bolso. É verdade, com potência. Porque não era para um qualquer. Era teu pai, sempre. Mas agora já há dois ou três anos com o chaco outra vez. Foste tu. Almenos no Breno. Foste tu que... Ah, e fui a Miranda. Também a ampeçaram por outro... A recuperaram a transição. O panho ainda é o mesmo. Estava guardado numa gaveta dali atrás da gareja. Estive no Facebook. Não sei onde que o estragou-me. Não sei em que aldeia fui. A Miranda faziam agora... Trás de onde? Trás de onde? É, no cabelo de ser bisqueira vestido assim. Não sei. Cada cabelo não sei o lugar. Pelo amor de Deus. Mas depois o ramo... Pois, o ramo. Era arrematado a sair de missa? Pois. O ramo era assim. O mordomo... Olha, isto ainda tem outra tradição. Mas eu já não me lembro dela. Era. Mas o meu avô contava. Com a minha tia... Disse que era sempre a ambeixadeira. Sabe? Disse que era assim. Que eram quatro ambeixadeiras. E o ramo... Mas eu... Eu já não me lembro disso. O meu avô contava. Iva pela igreja arriba. E ia um anjo. E o anjo... E eu lembro-me de ler... Minha avó... Como de arixo. Disse que o anjo... Que exponia lá no cima da igreja. E dizia assim. Cantai, donzelas, o ramo. Olhai onde vos meteis. Ficareis sempre com faltas. Por vínculo, canteis. E depois eu lhes disse que cantava. Aquilo que era uma... Uma minha tia que morreu nuda. Aquilo disse que era muito lindo. Muito lindo. Mas depois... Aquilo perdiu-se. Depois a minha avó só me lembra... Até a minha mãe. Iva fazer o arroscos. E depois a minha mãe fiquei eu. Eu fiz os muitos anos. Cozi-los e majadalos. Mas agora... Agora ao ramo não vejo Alfredo. Como é que é? Mas naquela altura após... E teu pai... Eu fui a merdome com teu pai. Teu pai tinha um papel. Após aquilo era dividido. Porque não havia dinheiro. E faziam-se uns quinhonicos. Chamavam-me os quinhones. Os quinhones... E o rosto? E o rosto? Pela parte ou a parte do ramo. Os quinhoneicos. Após uns... Como eles pareciam que tinham algo mais de dinheiro. Ponemos uns a cinco mil reis. Eram cinco mil reis. Há havia-los só de duas caroas. E após havia-lhes vendendo. Após por fim... Parece que havia algum dinheiro. Teu pai já chegava à frente. E meu sogro. E após às vezes sobravam e agarravam aquilo. Senão após ali estava. E era na rua. Numas caniças. Numas caniças de... As canhonas. Claro. Para ponerem os rostos. E após poniam-lhes os toalhos. Um lançou-lhes. Eram lançou-lhes brancos. E após poniam-lhes os rostos. Era assim. E não houve um ano que poniam aquelas de algas-vivas e que arremataram o rosto todo e que lhe levaram para lá. Em minha casa contava-se isso. E eu parece-me que fomos em algas-vivas e que foram os chão-pedra com os traseiros. Nos pôs e com os traseiros. Novas-vivas também tinham ramo. E após chegaram-lhes por duas vezes. Arremataram-lhes os rostos. Pagaram-lhes e vendiam-lhes a comer a São Pedro. E andavam-lhes os rostos. Mas os nossos rostos, olha que são bons. São melhores. Muito melhores. Imagina que naquela altura eram bons. Sabes com que fazíamos os rostos? Olha só deste tempo. Conta já. Quando era garota? Com banha. Botávamos linda banha. E azeite, bicarbonato e ovos. Agora que não. Agora só bota a manteiga, mas bota-lhe para cá. Isto lhe vão... Mas são bons também. São bons, mas naquela altura era assim. Mas não havia outra coisa. Claro. Ah, bom... E antes os raios ainda haviam as claras. Pois havia, as claras. O dia antes faziam-se as claras que era a festa para dar a provar aos rostos. Sim. E as mordomas tinham que ir porto a porto a chamá-los. E achavam-se que seja. E não iam a comprar o ramo. Era assim. E pois estavam entre moços. Estavam entre moços. E vino. E cigarros aos garotos. Aqui há os cigarros de cabecetada. Os garotos. Sim, aqui há os cigarros de cabecetada. Não eram de Kentucky? Sim, Kentucky. Eram os outros. Cabecetada. Pois, claras. Era a festa que se faziam ali antes. Todos os dias antes. Sim, toca. Um harmónico. Antes... Olha, era uma Bíblia Pimaleia. E havia a festa do Bíblia de Santa Luzia. É verdade. E essa era a mais importante. Eu sei, sim, era assim. Quando que era? Como é que era essa festa? Esta que explique... Não, mas eu não dou fé de-la fazer... de-la saber como era... Essa... Essa festa era uma festa de Mambalinha. Quando que era? Olha, era que dia era, Alfredo? Dia de Santa Luzia. Treze, cuide. Que é? Pois, dia treze. Mas era sempre no domingo. E depois olhei... O... La Galdrapa era sempre António Carmeiro. De António Carmeiro. Mas era um La Galdrapa, como não é... Era um homem assim magro. Fraquito. E o velho... E o velho... Olha, eu já me lembro de ser... O senhor Joaquim Barbeiro. Esse fazia um velho. Anda lá, sua mula. Para a velhadeira. Ele levantava-lhe as fraldas... O velho da Galdrapa e dois velhadores. Dois velhadores. O velhador, olha, era sempre Alberto do tio Chico Maria e Luz Mamão. Um fazia de garota, outro de garota. Só eram homens. Mas era como um coloquio, então? Não, como um coloquio. Fartçavam-se, não é? Havia quatro filhos de farto. O velho, que era um bilho. Um bilho. O velho que ia que levava? Olha. A máscara de cortiça. Os óculos de cortiça. Sim. E uma almofada nas costilhas. Para fingir la fugaça, não é? Corcunda, la corcunda. E assim, um casacão grande e o cantilho. Era um cantilho de estanho. De onde estará aquilo? Era um cacinho para aquele cantilho. E o chão cipriano. O chão cipriano, como é que era? Era um caramonico, cortiça, tiznado. Como era? Beijai. Daí-lhe um beijinho que a chão cipriano. Que dira as indulgências para todo o ano. Dizia-se, dizia-se. E depois chegávamos aos narizes e tiznavamos ali. Daí-lhe um beijinho que a chão cipriano. Que dira as indulgências para todo o ano. Dizia-se. E depois tiznavam-nos. Depois tiznavam-nos. E as calças eram simples de pardo. Mas naquela altura havia muito tulheio também. Porrevocavam-nos. Todos cagados. Para os tulheiros ia lama. Para os barros. Pois, claro. E quando dá fé da última vez que se celebrou? Eu sei. Quando foi a última vez? Na última vez antes de ser recuperada foi... Mas quando fui ací a la fiesta de verdade? A verí-se dos anos 60. Talvez. A verí-se. A verí-se. A verí-se. A verí-se. A verí-se. A verí-se. O que via bem a la fiesta? Oh, sí. E cabi padre. Porque após tiznavam esmola também. Pelsantro. Tiznavam. Não, mas les molas. Nenhum tiravam esmola nenhuma. E após no arrematavam? Sí, escuta. Oiga, les molas era assim. Naquela altura todo mundo n'hi fumeiro. Todo mundo n'hi fumeiro. Matavam-se os porcos. Pus la galdrapa. Chamámos-nos la galdrapa era... Aquilo teniam a tática aquel tipo o Antón Casmeiro. Iba que la estaca. Ust! Ala! Agarravam a chouriça o que lhe apetecia. Agarravam as chouriças do alfumeiro. Direto a casa. Direto a casa. Podiam entrar a casa. Ia pós havia-las que... Co... 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 Fechavam alfumeiro. Olho, o farrape mais cagado que lhe encontrasse a casa era o que me ponia na punta de la estaca. Olho, esta que me deu... Era... Era verdade. Pus no fim de la missa arrematavam este fumeiro. Ah... E após ele... E ele venia era para la fiesta? Pois. Venia era para la fiesta. Pelo amor de mio. Pois, pelo amor de mio. Após, olha, o tio Antón Casmeiro disse... Ei, venia ao meu manolho. Venia ao meu manolho. Olhai, olhai quantas chouriças tengo. Olhai. Contava. Duas pernas. Um... Olhai, são duas chouriças. Eram as pernas. O tio Antón Casmeiro era... E os colheiros que dizias, muitas vezes era, como é que se chamava, o tomelho e o monte, pelas terras picadas na rua. Na rua. Tu ainda não has feito isso? Eu ainda me lembro. Ainda te lembro disso? Não. Na rua não, mas lembro. Mas já nos lembro. Lembro fazer nos caminhos, para fazer nos trumes. Nos caminhos, mas aqui era na rua. E nas ruas. A rua estavam todas em barro, não é? Sem estar calçadas. E depois picava-se monte, xaras e estevas e o que fosse, para fazeres trumes. De maneira que faziaes-se os trumes na rua. E as pessoas passavam horríveis, nas vacas, nas irmãs. Olha, quando fui que se morreu lá para o destes, veniram os bombeiros para tirar daqui. Os trulheiros estão fortes caçados. Estão dizendo... Mas também é porque andavam a fazer os... Pois, mas a vez trulheiros que evitou. Veniram os bombeiros lá carregou. Muito bem. Isto era novembro, dezembro. Sempre, sempre. Bastava-se-me a lembrar de outra coisa que... E havia a lancumandar das almas também. Oh, e depois ia a lancumandar das almas. Durante a claresta. Não era fista, mas era uma tradição também bonita. Bonita. Vos botavas o símbolo. Os botava. Botar o símbolo o quê que era? Era... Era assim... A porta das almas santas. Oh, te Deus a tô da voz. E vós continuavas e eu fazia assim... Oh, te Deus a tô... Olha aí, já nos foi capaz... Uma espécie de uma segunda voz, não é? É. É, aquela voz. Fazia-se nas cestas da quaresma. Era nas cestas da quaresma. Meia-noite? Sim. Ou antes... Não sabia de onde estar. Mas não havia luz, não havia de vina. Nas encruzilhadas do... Onde se ouvi-se? Pois, nas encruzilhadas. A cantar, não é? O joio aqui. E também íbam homens? Ibam homens. Andaram joio. O joio era um comandador das almas. Minha mãe, disse-te-me, e ela e meu tio. Já se morreram todos. Agora, eu quando as encruzilhadas... E eu dou fé de uma vez, ainda as encruzilhadas... Pois. Por vinte anos. Eu e tua mãe, Merida Cruz. Éramos... Pois. Também a Vila Matraca. Pois, onde está? Olha, disse que lhe levaram para Miranda. Está na igreja. Estava na igreja. Está nada. Disse que o Manuel António que lhe empresteu para Miranda. Estava andando-lhe e disse a Bedeiras, onde ficámos sem a Matraca. Perguntei-me. Era uma tábua que tenia... Uns aldrabas. Uns aldrabas. E durante os três dias, quinta, sexta... Sábado... Sábado... Pasco. Pois, a Matraca. Não uns tocaven o sino, não é? Não. Com os toques do sino era dado pela Matraca. Com os garotos. Tu disseram de dar-se fé? A Matraca. Pois. Tocavas pela Rua de la Aldea... Para dar-lhe as horas. Para dar-lhe as horas. Para dar-lhe os toques do sino. Para tocar as trindades, não era? Estavas-me a lembrar outra... Ainda agora eu esqueci os meus. Não sei o que era. Também era importante o que fazíamos. Não lembro. Pois, se se lembrar... A senhora do Rosário. É verdade, pois. A senhora do Rosário. A senhora do Rosário... Há aqui que falemos de não haver guerras entre lugares aqui, entre São Pedro e Caçarelhos durante muito tempo, as pessoas que hoje estiveram, estiveram malas. O teu piso ficou sem um olho. Claro. De as guerras que havia por aí... Ficou sem, olhá. Porque a senhora do Rosário e um santuário caem mais ou menos, mais ou menos a metade do caminho entre São Pedro e Caçarelhos. Sim. Mais perto de Caçarelhos. Talvez. É mais perto. E é perto das minas de Santo Darião. Sim. Pertence ali. E após havia guerra entre os dois lugares, pula-pos do santuário. Mas guerra de haver... E eu conto porque... Minha vó era de Caçarelhos. Núcho a vó. Núcho vigiou a vó. Que eram de Caçarelhos. Tanto era teu comigo. E disse que um dia numa festa de Caçarelhos que andava... Minha vó a dançar com minha vó que ainda estava em Caçarelhos e passava um de Caçarelhos, já não sei quem era, que agarrava-lhe pelo... Ah, sangre! Ah, sangre! Que eu vou aqui a fazer uma desgraça hoje. Pois. Diz-se que escapou. Que ia a desgraçar o São Pedro porque estava aliada. Pois. Porquê? Mas havia castada forte. Ai, até um homem... O teu peixe ficou... Eu conhecia bem o teu peixe, caramba. O Padre Paulo que chegou a haver mortes. Sim. Chegou a haver mortes. O teu peixe ficou sem um olho. O teu peixe ficou... Era coça... Era coça... Era coça... Era coça... Pois se vejo... Nós ficávamos para baixo. E os caçarelhos eram rrrrrr... E disse... A meio... A meio ladeira, não é? A meio ladeira... A meio ladeira... O quê que não gostou? O quê que não gostou então? Não gostou, não? Foi sempre, sempre que... Nós ficamos com nós.